Se você quiser começar a meditar, não é necessário pensar em uma tradição religiosa, não é necessário pensar numa visão mística. A meditação é um retorno a uma condição natural, que é a condição natural da mente. Porque nós ficamos muito ocupados com muitas diferentes bolhas de realidade, mergulhados em emoções e pensamentos variados, então surge uma aflição, surge uma necessidade de nós retornarmos a alguma coisa mais sólida, mais real. Isso nos induz, nos leva a buscar a meditação. A meditação é alguma coisa muito simples, porque a própria mente já tem esse espaço interno. não é alguma coisa fabricada, não é alguma coisa nova que a nossa mente não sabe o que fazer. A gente senta com o corpo ereto, porque é a posição onde nós ficamos mais confortáveis. Às vezes, quando se vê assim, as pernas dobradas, sentado no chão, parece que é uma posição desconfortável, mas não é. Essa é uma posição confortável. Quando nós sentamos desse modo, a respiração é melhor. O corpo fica equilibrado, sem a necessidade de produzir tensão, para que ele fique nessa posição. Quando nós sentamos num sofá, é muito comum que as costas se arqueiem, e assim a nossa respiração abdominal, a nossa respiração fica mais difícil. Aqui, nós sentamos no chão, é natural que o corpo se arrume. Vocês não estão vendo, mas tem uma arma secreta aqui, que são as almofadas de meditação. A gente pode usar uma ou duas almofadas de meditação, com o objetivo de melhorar a curvatura nas costas. Então, a gente não senta em cima, mas coloca as almofadas apoiando a base da coluna, a região da bacia. Então, naturalmente, a bacia se inclina para frente, e as costas se arrumam. Então, essa é a posição da meditação. Por que nós estamos buscando essa posição? Porque a gente precisa ficar imóvel durante um tempo. Se nós ficarmos numa posição forçada, seja qual for, nós vamos precisar ficar sempre trocando de posição. Então, quem está num sofá nunca fica parado muito tempo. A pessoa se mexe para cá, se mexe para lá, e vai equilibrando a posição através desse processo dinâmico. Aqui, nós vamos ficar totalmente parados. Então, a posição precisa ser uma posição equilibrada. A posição sem tensão. Vocês podem inclinar o corpo para um lado e para o outro, e ver se há um ponto de equilíbrio que possa ser encontrado. Também, nós inclinamos o corpo para frente e para trás, buscando esse ponto de equilíbrio. Aí nós encontramos esse ponto de equilíbrio. As pernas podem ficar na posição de lótus, que é quando um pé fica sobre uma perna, e o outro pé sobre a outra perna. Mas não é necessário. Vocês podem colocar meio lótus, que é quando um pé fica sobre uma perna, ou o outro pé sobre a outra perna. Ou ainda nessa posição que eu estou, que é as pernas encostadas no chão e os pés encostados no chão. Essa é uma posição confortável, muito boa também para meditar. A gente coloca as mãos sobre os joelhos e é muito simples. Não tem nada complicado. É importante que a gente adquira essa posição, respire de uma forma intuitiva e sinta uma paz. A pessoa se sinta bem, se sinta em paz nessa posição. A pessoa desfaz as tensões no rosto, as tensões no corpo e se mantém assim. Quando a pessoa quiser ampliar a prática da meditação, melhorar a prática da meditação, a pessoa pode, depois de um tempo, talvez na primeira sessão ainda, ou com a continuidade das sessões, a pessoa descubra que existem condições onde a mente está mais ativa, mais brilhante, mais viva, e condições onde a mente está mais obscura. Quando nós, em uma sessão de meditação, nós ficamos um pouco mais de tempo, nós temos a oportunidade de ver uma flutuação desse brilho da mente. Às vezes, o brilho da mente se amplia. Às vezes, o brilho da mente como que se apaga. E nós vamos ficando quase como depressivos, vamos ficando apagados. É como se a dimensão de interesse da mente se reduzisse. Então, esse é o primeiro ponto a observar depois da posição do corpo, quando então nós queremos melhorar a própria prática da meditação. Então, nós, agora, tentamos fazer com que o brilho dos olhos, o brilho da mente, ele se amplie. Se nós estamos meditando e surge algo de grande interesse na nossa mente, ou algum movimento ao redor que nos atrai a atenção, é natural a gente perceber como que os olhos se abrem mais e surge um interesse intenso. É importante que a gente consiga administrar esse interesse. Que a gente, na meditação, consiga fazer surgir esse brilho nos olhos. Então, se você estiver olhando essa gravação, veja, sente e tente fazer esse brilho nos olhos acontecer. Aí, olhe de novo o seu corpo. Reduz a tensão sobre o corpo, qualquer movimento da face que esteja crispado. Mas mantenha esse brilho. Agora, perceba, quando esse brilho surge, há uma natural tendência a ampliar a respiração. Então, nós, naturalmente, somos induzidos a respirar de forma mais profunda. Então, passe a observar também a respiração. A sua mente tem brilho. A sua respiração está ampla. regular, pacífica, serena. Aí vem um terceiro ponto a você observar. É assim, o corpo se aquece. Você pode mesmo fazer exercícios com o tempo num lugar aonde a temperatura seja mais baixa e você esteja com menos roupa do que deveria estar. Aí você tente manter a temperatura do corpo. Tente aquecer as mãos, aquecer o corpo. Aí a mente brilha, os olhos brilham. A respiração é ampla e serena. E o calor surge no corpo. Observando esses três pontos, introduz agora um quarto ponto de observação. agora você veja, você não precisa movimentar seus braços, nem seu corpo. Mas sinta que seu corpo e seus braços estão parados, mas não estão tensos, não estão presos. Eles não estão crispados. Você a qualquer momento poderia mover de forma suave qualquer parte do corpo. Não é uma posição crispada. Então veja essa natural não obstrução do corpo e da mente. A sua mente não está crispada. Seu corpo não está crispado. Mas você tem uma tensão viva, você tem uma respiração natural ampla e pacífica. Você tem o calor surgindo no corpo e o corpo suave, sem tensão. Se você sentir dores no corpo, você deixa as dores acontecerem. Você não crispe nenhuma parte do corpo. Não tensione. Não obstrua sua mente a partir da sensação do corpo ou da dor. E agora você observa o quinto ponto, que é uma natural estabilidade de sua mente, de sua energia e do seu corpo, aliada ao brilho da mente e do olhar. Talvez você descubra que é mais fácil manter uma pequena abertura nos lábios. e assim a respiração fica mais suave, porque ela se processa pelo nariz e pela boca. Enquanto a meditação se processa, você retorna a cada um desses pontos. Você observa o brilho no olhar, a respiração serena, pacífica, natural. O calor no corpo, a não obstrução do corpo e a estabilidade na posição. De tanto em tanto, você pode abandonar essa observação e simplesmente repousar na paz e serenidade da sua prática. Com o tempo, a meditação lhe trará a experiência de que esse estado de paz é o seu estado natural. E quando você está se movendo em meio ao mundo, você está em bolhas de realidade, em mundos fabricados de duração muito rápida. São momentos onde o brilho dos seus olhos, a sua respiração, o calor do seu corpo, a não obstrução da sua mente e do seu corpo e a estabilidade oscilam em meio a significados e realidades flutuantes. Você vai perceber que todas essas flutuações se dão dentro dessa base natural. O caminho da meditação é o caminho da compreensão progressivamente mais profunda dessa base natural. Uma vez que você faz essa experiência e funciona, você pode praticar cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Minha sugestão é que você tenha uma regularidade. Por exemplo, você se propõe a meditar por cinco minutos. Então, você medita os cinco minutos. Ao final desses cinco minutos, você pode pôr as pernas para frente, alongar um pouquinho o corpo, e senta de novo por mais cinco minutos. Você pode fazer uma prática longa a partir de intervalos pequenos. Também você pode fazer intervalos de dez minutos, quinze minutos. De modo geral, eu aconselho meus alunos a fazerem intervalos de quinze minutos. Após quinze minutos, eles podem alongar as pernas, mudar a posição do corpo, sempre evitando castigar o corpo, sempre evitando trazer dano ao corpo. O corpo é nosso aliado, então nós precisamos tratar bem do corpo. Se vocês puderem praticar Hatha Yoga em outro momento, fazer alongamento, isso é uma coisa muito favorável. Também vocês poderiam melhorar a alimentação, procurar um naturopata que recomende uma alimentação, uma forma adequada de viver e de se alimentar também. De tal maneira que a saúde melhore. Quando a saúde melhora, a meditação melhora. Sempre assim. Então essa é uma forma. Se você puder praticar cinco minutos por dia, já é uma boa coisa. Dez minutos por dia, quinze minutos por dia, ou mais sessões de cinco, dez ou quinze minutos, é perfeito. Essa é uma boa prática. Assim. Também, na medida em que isso pode funcionar e você sente a necessidade, ou sente o impulso de seguir essas práticas, você pode convidar outras pessoas para sentarem junto. Um bom roteiro é tomar um livro que introduza uma perspectiva de sabedoria na própria vida da pessoa. A pessoa pode ler trechos do livro no grupo e meditar um tempo. depois conversar, tomar um chá e a sessão coletiva terminou. Então esse é um bom roteiro assim. No SEB, nós tivemos esse roteiro como o início de tudo. Nós começamos desse modo. Nós sentávamos, estudávamos um pouco, tomávamos chá e conversávamos. Então um grupo de amigos que conversa de forma livre e com isso vai aprofundando a sua própria experiência de vida e vai desenvolvendo uma amizade dentro de uma conexão elevada. Isso vai transformando outros aspectos da nossa vida que, do mesmo modo que a saúde, também vão se refletir sobre a melhoria da prática da meditação. Então se a nossa vida é mais virtuosa, se ela inclui uma relação com outras pessoas dentro desse mesmo contexto, a prática da meditação, ela de modo geral, decorre melhor e nós avançamos mais rápido. Se vocês tiverem oportunidade, podem também procurar outros grupos que já estejam estabelecidos. Então nesse caso, melhor é ouvir as instruções de prática como esses próprios grupos estão desenvolvendo a sua prática. Se vocês tiverem mais sorte, podem encontrar um orientador, uma pessoa mais hábil ou mesmo um mestre que venha ajudá-los de modo pessoal e que facilite a remoção de obstáculos eventuais que surjam e deem instruções progressivas para que a prática, ela ande melhor. Então isso é melhor ainda. Eu apenas alertaria que a meditação, ela não necessita um contexto religioso ou místico. Ela se refere a uma natural condição da nossa mente. Vocês vejam que quando nós estamos com nossos pensamentos, as nossas reflexões decorrendo, elas sempre se dão dentro de uma região de silêncio da mente que oferece a base para que esses pensamentos possam ocorrer. A música é semelhante. É semelhante à música. Quando alguém vai tocar um instrumento ou vai cantar, os outros ouvem os acordes e o som do canto. Mas eles talvez não percebam que para a audição dessa música ou desse som é necessário um silêncio ambiente. Eles não ouvem apenas o som, eles ouvem também o silêncio. Quando nós estamos operando a nossa mente, nós temos por base um silêncio da mente. Esse silêncio da mente é que torna os pensamentos mais nítidos. Esse silêncio da mente é a essência da prática da meditação. Então, é como se nós voltássemos à nossa condição natural. Assim, essa condição natural é facilmente reconhecida como algo que não é nem religioso, nem místico. Com isso, eu também não quero excluir o aspecto místico e o aspecto religioso. Nós podemos trazer meditação dentro do contexto religioso e dentro do contexto místico. Que é como, tradicionalmente, os mestres do passado têm feito para perpetuar os ensinamentos. Então, os ensinamentos vêm por dentro das tradições religiosas, das tradições místicas e eles se oferecem a nós. Enquanto nós estamos progredindo dentro disso, nós terminamos por reconhecer a essência desses ensinamentos. Assim, pelo menos no início, vocês não precisam olhar o aspecto religioso. Vocês simplesmente experimentem essa condição natural. Essa condição natural vai ser o início e o fim de todo o caminho. No decorrer do caminho, pode ser útil que vocês encontrem outras instruções que vêm de tradições religiosas. Isso pode facilitar como um meio hábil. Então, vamos lá. 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 Obrigado.